Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. TVC, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. TVC, agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa mais desejado de feriado prolongado. É o TVC, agora, ao vivo na sua TVCHD 13.1. Bom dia, Mari Verdun. Bom dia. Antes de mais nada, querido director, please. Ai, muito bem. Olha aí. Como amarelo. Amarelo canário. Rapaz. Não. Não? Não. Também. Mas amarelo, luz. Dinheiro, entendeu? Que novembro comece iluminado para todos nós. Muito bom dia para a nossa audiência. Você aí de casa nota o desespero da pessoa pelo quinto dia outro. Viu só? Véspera de feriado prolongado. Ela vem e fala, nossa, eu estou animada, pronta para curtir. Não, é dinheiro. Não, você está falando da cor. Bufa, ufa. Geralmente, as pessoas usam amarelo no ano novo, né? Querendo dinheiro para o outro ano. Eu já estou querendo antes, entendeu? Eu já estou antecipando. Quem não conhece a Mari, a... Nossa, que mocinha do bem. Mas eu sou muito do bem, tá? É. Fala aqui que você fez aquela hora lá, assim, girando assim, assim. Eu sou muito... Ele estava aqui nos bastidores. Quem conhece a Mari, acha que ela é do bem. Eu estava aqui, ó. Eu sou muito do bem. Ai, ai, ai. Dona Mari, muito bom dia, Mari Verdade. Bom dia. Já que você está falando do meu look, esse look é especial, by Dona Sônia Paro. Ó. Pois é, ganhei. Merchan. De Dona Sônia Paro, boutique. Merchan, merchan. Merchan de Dona Sônia Paro. Ó. Entendeu? Aí sim. Atenção, loja masculina que quer fazer um merchan com este animalzinho de grande porte. Estou pronto. Mande uma lona para vestir de blazer. Mande uma lona para fazer uma calça, né? Olha aí. Não, mas olha, é sério. Dona Sônia me deu esse vestido. Vai. E a Dona Rosária. Gente, Dona Rosária é um merchan mesmo. Não é merchan não, isso é verdade. É Dona Rosária. Se perdeu a Dona Rosária. Do lado, do lado do grupo. Merchan, é verdade. Enfim. Do lado do grupo é uma costureira. E ela deu só uns retoques aqui, ó. Para a gente. Para mim, no caso. Que ficou perfeito. Mas ó, beijo para a Dona Rosária. Beijo para a Dona Sônia. Beijo para todo mundo. E eu amei. Faz tempo que eu não uso um amarelo. 20 anos fazendo TV. Eu não consigo nada de merchan. Você vai conseguir. Nem que seja a lona para fazer o seu paletó. Um dia eu chego lá. Vai. Vamos embora? Vamos. Estou esperando. Então, olha só, gente. Nossa audiência querida. Nesta quarta-feira. Será que é quarta ou é sexta? É quarta ou é sexta? Sexto. Bom, enfim. Se você já está aí nesse feriadão, por aqui você fica sabendo de tudo o que acontece em Três Lagoas, Paranaíba, Campo Grande. E olha só, nós vamos aos destaques do programa de hoje. Boa. Senai com curso de qualificação e as inscrições se encerram na semana que vem, viu? Agora eu aciono ele, nosso repórter Sidney Cardoso. Olá, você que acompanha o TVC agora, as fortes chuvas que têm chegado na cidade têm causado alguns transtornos e prejuízos à população. Já, já eu trago mais informações sobre esse assunto. E por falar em cursos, hoje tem TVC e emprego, as oportunidades e vagas de emprego para Três Lagoas e região. É véspera de feriado? Tudo bem. Mas a galera que quer trabalhar e fazer o Fai Me Rir, chegar no bolso, é hora de estar atento, principalmente o setor comercial, que começa a empregar a mão de obra temporária. Mais uma vez, maioria, 80% das pessoas que trabalham no temporário, consegue efetivar aí a sua carteira registrada. Então é bom você ficar atento. Agora quem chega é ela, a repórter Ana Cristina Santos. Probleminha técnico, mas tudo bem. Olha só, gente, daqui a pouquinho tem previsão do tempo. Você sabe que dia de finados, como todo mundo já sabe, chove, né? Chove. Será que chove mesmo amanhã? Daqui a pouquinho a gente vai falar. E tem também TVC na rua, viu? Lá na Urias Ribeiro, intransitável. É daqui a pouco. Quem chega agora com os destaques é o nosso repórter Alfredo Neto, que está ao vivo. Alfredo, muito bom dia. Você já está aí na frente do cemitério aqui de Três Lagoas. Olá, Mari. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no TVC Agora. Isso mesmo, estamos aqui acompanhando a movimentação das pessoas que vieram fazer os últimos preparativos para os túmulos e vamos trazer todas as informações de como vai ser o horário, quem vai poder vir, o que vai ser poder feito nesses dias e todos os detalhes para aqueles que vão fazer a homenagem ao ente querido. Daqui a pouco, todos os detalhes. Israel. Tá certo, Alfredo. E informações da programação de finados, como o próprio Alfredo já nos mencionou aí, tudo que você precisa saber para quem quer ir lá fazer a limpeza, organizar, ainda dá tempo. Então fique por aqui. Já, já a gente vai trazer mais informações do feriado do finado, dia 2 de novembro. Agora, quem chega com o seu destaque é o repórter Emerson Willian. Olá, muito bom dia Mari, bom dia Israel, bom dia para você também que acompanha o TVC Agora. Hoje, dia 1º de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Veganismo. Já, já eu trago uma reportagem que vai contar os detalhes sobre esse estilo de vida. Fiquem ligados. Tá certo, Emerson, muito obrigada. Só fazer um adendo. O Emerson falou que hoje é o Dia Mundial do Veganismo. Isso. Sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Não, não vem não, que não tem nada de santo não. Não tem nada de dia de santo. Hoje é dia de todos os santos, todos, inclusive são nunca. Entendi. Achei que você ia falar que era o Dia dos Homens hoje. Eu ia falar que é o Dia dos Homens, mas é que eu não tenho tempo para ser santo. É casa para organizar, é o trabalho para fazer, reportagem, é o TVC Agora. Eu tenho tantos afazeres que não consigo nem ser santo. Uhum, sei. Ó, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto aí de santidade, tá? Mas tem um destaque agora da Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da comissão processante aberta pela Câmara Municipal contra a vereadora Sayuri Baez. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Muito obrigada, Ana. Tem que falar aí essa comissão processante. Os parlamentares terão 45 dias para averiguar e decidir se caçarão ou não a vereadora Sayuri Baez. Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos. Mas então, Dia de Todos os Santos, ok. Obrigado. Não, você não. Nem os outros pontos. Mas enfim, Dia de Todos os Santos. E ó, gente, estamos ao vivo na TVC HD 13.1. Ao vivo nas nossas plataformas digitais facebook.com.br jpnews.ms facebook.com.br cultura tvc. Onde você faz o quê? Curte, comenta, compartilha à vontade. Você, mulherada, que tá vendo aí o Israel falar que é Dia de Todos os Santos, comenta lá também, só pra ele ter a certeza de que não é dia desses santos aqui que estão do meu lado. Não vem que não tem não, tá? Mari Verdun, eu tenho um... Ah, não tenho, Mari. Não, você não tem, sou eu que tenho, tá? Desculpa. Eu tenho uma surpresa pra você. Trouxe presente pra mim em Dia de Todos os Santos. Não. Dia do homem. Não. Homem? Não. Homem? Homem. Não? Não, sim. Tenho dinheiro. Opa. Mas não é pra você. Porque eu não acredito. Acredite. Duzentos, tá? Nossa. Primeiro de novembro. Eu te... Eu não, né? Grupo RCN. Ai. TVC. Nós temos duzentos reais pra você. Nossa. Que é a nossa promoção. Grupo RCN. Paga o meu boleto. Ontem você viu que a Luciana veio aqui, mas a Mariana lá do Paiva Rações. Nossa. E a Mariana falou, gente, ó, vou pagar boleto. Então, Grupo RCN paga. Eu fico pensando em uma Mari Verdance da vida. Ah. Que tá mais desesperada... Tô, amigo. Do que boleto vencido. Tô. Pensa pegando duzentinho. Ó. Um lobo guará. Você já pegou um lobo guará? Já, várias vezes. Pensa você pegando assim um lobo guará na mãozinha. Um lobo... Abre a mãozinha. Vai assim, ó. Tem que o tio colocando um lobo guará assim. Ai, meu Deus, recebo. Ó. Eu não tenho boleto. Ultimamente eu não tô tendo nem bolso pra colocar o dinheiro. Quem dirá dinheiro? Tá, é. De estampa ou não de estampa? Mas pra mim ou pra eles? Pra você? Não. Eu com duzentos reais, mas eu destampo todas. Água, suco, refrigerantes. Então, Chuchu... Aquela lá... Aquela lá... É, né? Também. Então, Chuchu, hoje o duzentão é apenas para o WhatsApp. Sério? WhatsApp na tela. 3-5-0-9-7-5-0-0. Hashtag... Ai. Eu quero. Não. Não? Qual que é a nossa palavra-chave? ASC Materiais. Materiais de Construção. Isso mesmo. Boleto ASC Materiais. Não? Eu quero? Não, você mandou... Não, boleto... Você que manda. Boleto ASC. Pronto, você mandou. Eu chego. Valendo. Boleto ASC Materiais de Construção. Só escrever isso aí e já está valendo. No final do programa, nós iremos sortear duzentos reais. Se você for uma pessoa antenada, pega ainda hoje. É, exatamente. Caso contrário... Só na sexta-feira. Mas se eu fosse... Israel, se você me liga... Ó, vamos supor que você me liga. Se você me liga e você fala assim, ó... Você vai ligar? Não, é a Larissa. A Larissa que liga. Ela vai ligar? Isso. Se você me liga e fala assim, Mari, você ganhou cinco reais. Alô? Cinco reais. Ó. Eu vou, ó... Alô? Alô? Na bota. Alô? Alô? Alô, alô? Mari Verdun? Alô? Oi? Você ganhou... Não tem nem cinquenta centavos. Hoje tá difícil. Meu Deus. Gente, enfim... Participa. Participa. Boa sorte. Quanto mais pessoas participarem aí na sua casa, ó... Vestras de feriado. Se você tá com a família toda, amigos, tá com visita, já pega. Pede pra eles salvarem o nosso WhatsApp. Pede pra todo mundo participar. Dozentão... Já dá pra fazer aquele churro. Ó. Ó, se dá. Ó, lá em casa. Vamos? Vamos, né? Então vamos. TVC Agora... Está no ar. TVC Agora... Operação fecha-mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Assadeira Marinex, cinco litros por R$29,99. Sapateira Big, só R$79,99. Espelho 51 por 11 centímetros com voltura por R$89,99. A Lojas G parcela suas compras em doze vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro fecha-mês das Lojas G. A gigante do seu lar. Gigante do seu lar. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de vinte e seis de outubro a vinte e seis de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio. MS Gás. E Azembar. Realização. Abrazel. Participe já. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo ingresso. Avenida Clodaldo Garcia, vinte e meia três. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. Está na hora da previsão do tempo. 1º de novembro e como de costume, chuva no feriado de finados. A expectativa, pessoal, será que chove? Será que não chove? Será que só vai ficar nublado? Não, gente. Tem previsão de chuva para hoje e amanhã também. Hoje o dia fica com muitas nuvens durante o dia. Um período nublado, abafado e pode chover a qualquer momento. Nós iniciamos, então, a quarta-feira com mínima de 24 graus e máxima chega aos 29. Olha só a Três Lagoas com máxima de 29 graus, gente. Quente viu, quente vê, né? Nossa Três Lagoas com esse clima, essa temperatura aí. Menos de 30 graus. Mas, ó, vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava, né? Enquanto o Max estava fazendo as imagens aí hoje de manhã. Quem nos acompanha pela nossa live no Facebook ou até mesmo pela TVCHD Canal 13.1 pode ver que o tempo estava nublado, mais fechado hoje de manhã, né? Agora o sol meio que saiu um pouquinho, mas ainda tem muitas nuvens no céu e a chuva chega a qualquer momento aqui em Três Lagoas, viu? Amanhã será um pouco mais quente que hoje, viu? Sol, aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Então, se você vai até o cemitério, né? Vai fazer a programação aí de finados, vai de manhã porque à tarde e à noite tem previsão de chuva. Vamos conferir, então, as temperaturas aqui no nosso painel em Três Lagoas e também nas nossas cidades vizinhas aqui, Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 30. E Água Clara, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado? Mínima de 21, máxima de 33. Paranaíba, a mínima por lá é 22 e a máxima 34 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 31. Então, tem previsão de chuva não só para Três Lagoas, mas para todas essas cidades aqui que faz vizinhança, né? Nossa vizinhança aqui da região leste. E olha só, vem comigo porque nós vamos falar com o Alfredo Neto, é isso mesmo, Israel, que já está na frente lá do cemitério aqui de Três Lagoas para saber como que anda a movimentação nessa véspera de feriado. Bom, o Alfredo estava se posicionando. Está se posicionando. Porque a gente vai acionar agora sim, né, com o Alfredo Neto, para saber como está a movimentação e se dá tempo ainda, Alfredo, de fazer a limpeza aí, já que ontem, né, a data limite, choveu muito aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Dá tempo sim, até 18 horas. Os portões estarão abertos para aqueles que desejam vir fazer aquele trabalho de limpeza dos túmulos, fazer os últimos preparos, enfeites, para amanhã fazer somente a visita e prestar a homenagem ao ente querido que já partiu. A movimentação continua intensa desde as primeiras horas da manhã. Bastante pessoas estão passando aqui pelo cemitério municipal Santo Antônio. E é claro, a expectativa é que horários como no início da manhã, agora no horário do almoço e no final da tarde seja ainda maior a movimentação por conta, é claro, que muitas pessoas ainda estão em horário de trabalho e vão utilizar este horário para poder fazer a limpeza dos túmulos. Na data de ontem ainda era permitido fazer reformas. Alguns até vieram ontem fazer as pinturas, conforme foi conversado com alguns colaboradores aqui do cemitério, foi autorizado até na data de ontem fazer as pequenas reformas, as pinturas, às vezes assentamento de algum azulejo ou algum reparo mais simples e rápido. Agora, na data de hoje, essa intervenção um pouco mais criteriosa não está sendo permitida, somente as limpezas com água, vassoura e é claro, a retirada daqueles matinhos em volta e é claro, também o enfeite. Mas aquelas reformas mais pesadas não estão permitidas, podendo retornar somente na semana que vem. Tudo isso para agilizar o atendimento de todos, para que todos possam fazer a limpeza dos túmulos e é claro, não deixar restos de construções ou materiais que possam acabar atrapalhando o fluxo na data de amanhã que vai ser bastante movimentado aqui no cemitério Santo Antônio, já que aproximadamente de 10 a 20 mil pessoas devem passar por aqui para fazer a homenagem ao ente querido. E lembrando que aqui também vai ter missas, aqueles que são religiosos, que vão fazer a homenagem por meio de missa ou cultos, haverá missas e cultos aqui, já tem as tendas montadas para as instituições religiosas auxiliarem os fiéis a prestarem esse tipo de homenagem. E é claro, para aqueles que desejam saber os horários das missas, é só entrar no site RCN67, que lá vai estar os horários das missas, todos estipulados ali para as pessoas terem noção e não perder alguma missa entre o horário da manhã e tarde. E lembrando, o horário para a limpeza vai ser até as 18 horas aqui no cemitério municipal Santo Antônio. Alfredo, vamos aproveitar que você está ao vivo aí, às 11 horas e 20 minutos desta quarta-feira. Qual é a sensação térmica aí, a previsão do tempo aí, meu amigo? Estou vendo que o céu lá no fundo está bem preto, ou seja, tem mais chuva vindo por aí. Sim, Israel. Vou até pedir para o nosso negrafista, o Rosildo, mostrar o tempo, como que está agora. está abafado, aquela sensação de umidade alta de floresta, como se estivéssemos prestes a cair água. A sensação é que não vai demorar muito para a chuva acontecer, já que a umidade está bastante elevada e aquela sensação de abafamento está bastante alta. Então, até fica a dica para quem for agora, na parte da tarde, fazer o serviço de limpeza aqui, trazer aquela água para se hidratar. É claro, tem bebedouros aqui, mas fica sempre a dica para as pessoas trazerem, bom dia, trazer a garrafinha de água ou, é claro, o hidratante para poder se manter hidratado, porque a sensação térmica está alta e a sensação de abafamento também, fazendo as pessoas transpirarem mais e, é claro, desidratar muito mais rápido, Israel. Está certo, Alfredo. Muito obrigada pelas dicas. Eu acabei de falar aqui para o pessoal, realmente estamos com o tempo abafado aqui em Três Lagoas, então aproveita aí e já leva a sua garrafinha de água para se hidratar. Muito bem. E daqui a pouco o Alfredo volta, já com as ocorrências policiais do pulseiro de plato. Já volta. Sim, está bom, aguardo. Nesta quinta-feira, 2 de novembro, mais de 10 mil pessoas devem passar pelo cemitério, como o próprio Alfredo já disse. E você sabia que existem quatro túmulos que são mais visitados no local? Acompanhe na reportagem da Ana Cristina Santos. Com vassoura, rodo, balde e pano, essa tem sido a rotina de várias pessoas nos dias que antecedem finados. Nesta data, muitas pessoas vão ao cemitério para visitar o túmulo de familiares e amigo. O aposentado, Júlio Melo Gomes, faz questão de ir ao cemitério nesta e outras datas comemorativas. Estamos aqui para revidenciar os nossos entes queridos, né? Nesta data, que é amanhã, que se comemora finados. Quando são as datas comemorativas, ou aniversário, ou finados, eu venho visitar os entes queridos e mais os amigos, alguns amigos, que a gente lembra, né? O secretário de administração, Gilmar Taboni, falou dos preparativos para o dia de finados. Os preparativos finais, né? As pessoas continuam fazendo a limpeza, limpeza que a gente fala, limpeza leve. Lavando os túmulos, fazendo os preparativos, porque o dia de finados se aproxima e a gente tem uma expectativa muito grande para receber as pessoas. Sabemos que muitos virão visitar. Já falamos em números, mas acreditamos em mais de 10 mil pessoas no dia de finados aqui fazendo essa visita. Estamos ansiosos, né? Contamos aqui com a presença de todos para o acompanhamento de todos os eventos aqui do cemitério. Inclusive as missas que teremos aqui, e os eventos ecumênicos que teremos aqui no cemitério. O cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas, conta com mais de 39 mil sepulturas. E algumas delas são mais visitadas. A gente cita quatro, por exemplo. Entre os túmulos mais visitados estão de pessoas que se tornaram personagens históricos na cidade, como camisa de couro, que se chamava Antônio Aragão. Era chamado de camisa de couro em razão da roupa que utilizava com frequência. Segundo relatos históricos, ele era pistoleiro sergipano e morava em Santa Fé do Sul com a família e mantinha vínculo com Três Lagoas por conta da sua profissão. Ele morreu em 1961, em frente ao prédio da antiga prefeitura. Enterrado no cemitério municipal de Três Lagoas, o túmulo do camisa de couro é visitado com frequência por moradores antigos da cidade. Eles deixam velas e flores e acreditam que precisou honrar o pistoleiro que fazia justiça com as próprias mãos para defender aqueles que, por algum motivo, eram prejudicados por alguém. O túmulo do Zé Camisola, considerado um dos personagens milagreiros, deficiente físico e mental, que vivia caminhando pelas ruas da cidade, também é um dos mais visitados. Nós sempre colocamos nesses túmulos, no túmulo do Zé Camisola, uma tenda para que as pessoas que têm um respeito por ele, a gente sabe que tem gente que tem uma verdadeira devoção ao Zé Camisola, que possa ir até o túmulo do Zé Camisola, tem gente que vai lá acender uma vela, vai fazer sua oração. Ainda de acordo com a prefeitura, o túmulo do músico Hamilton Rodão de Souza, o Brancão, morto em 2018, também é um dos mais visitados. E quando alguém passa próximo do túmulo, é possível ouvir o chamamé, tocado durante anos por Brancão. A obra com o sensor que permite isso foi feita pelo filho dele, o Carlinhos, que também é músico. O túmulo da tia nega, que morreu em 2021, se tornou também um dos túmulos mais visitados. Olha aí, que legal, gente. Vou falar com vocês, então, se você está procurando uma escola de educação de qualidade, ensino bilingüe, tecnológico e com metodologia que valoriza as competências do seu filho, você precisa conhecer o SESC Escola Três Lagoas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. A Escola do SESC, gente, tem valor acessível e material didático já incluso na mensalidade. Vem conhecer a nossa nova loja, a nossa nova instalação, desculpa, localizada na Rua Alfredo Justino, 714 no centro. Matrículas abertas, viu, para 2024. Quem quer saber mais, acesse o nosso site sesc.ms ou ligue no 0800 067 4300 e conheça a excelência do ensino no SESC. SESC Escola Três Lagoas, educação que conduz para o futuro. Zé Espíndola. Muito bem, dona Mari, nesta véspera de feriado, é claro que muita gente vai aproveitar para prolongar. Quinta, sexta, sábado, domingo. E, com isso, aumenta o fluxo de pessoas nas estradas. Por isso, a Operação Finaves, que vai ser deflagrada pela Polícia Militar Rodoviária, reforçando a fiscalização nas estradas de Mato Grosso do Sul, é o assunto lá na CBN Campo Grande, nos estúdios, onde eu converso com Gerson Wassoff, que já está pronto, diretor. Cadê o meu amigo Gerson aqui na terra? Sumiu? Ainda não? Vamos. Opa, agora sim, apareceu. Gerson Wassoff, muito bom dia. Está com você a informação. Bom dia para você e para todos aí, Estres Lagoas. Então, o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária já iniciou hoje, tá? O reforço de policiamento nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, por meio da Operação Finados 2023. Essa é uma operação já tradicional da Polícia Militar, feita nessa época em que o trânsito, realmente o fluxo de veículos aumenta muito nas rodovias. A operação ocorrerá até às 6 horas do dia 6 de novembro e tem como objetivo aí coibir a prática de infrações de trânsito e ilícitos penais nas rodovias estaduais, através de ações fiscalizatórias e de barreiras pré-determinadas em pontos de maior fluxo de veículos e também de pessoas nas estradas do Estado. Tudo isso, então, visando reduzir o número de acidentes e potencializar ainda mais a segurança dos usuários nas vias estaduais, em razão do aumento, como você disse muito bem, o aumento do fluxo de veículos durante essa época do feriado. O reforço da fiscalização de trânsito durante os dias de feriado também tem como foco o combate às principais infrações de trânsito. Então, isso vai aumentar a segurança e também combater essas infrações, como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e conduzir veículo automotor sem estar habilitado. Serão utilizados aí cerca de 20 viaturas da Polícia Militar Rodoviária, espalhadas pelas bases operacionais em todo o Estado, além de 90 policiais militares empenhados na fiscalização para diminuir também o número de acidentes nas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar ainda orienta a população e a todos que viajarem neste período a conferir primeiro os equipamentos de segurança e as condições do seu veículo, como freios, faróis, pneus e entre outros, também tudo que o veículo tem ali tem que estar em segurança para viajar e também realizarem o planejamento de sua viagem, como locais de parada e de cautela para descanso, também redobrarem a atenção em locais com incidência de chuvas e também sempre respeitarem as leis de trânsito nas ultrapassagens nas rodovias. A Polícia Militar Rodoviária também reitera que existe um número que você pode ligar para denúncias. Se você está vendo, então, alguma infração sendo feita na rodovia, se você se deparar com algum caso como esse, quando for viajar nesse feriadão, você pode entrar em contato direto com a Polícia Militar Rodoviária pelo número 198 e também por lá conseguir mais informações, Zé. Então, essa operação já está em vigor e segue até o dia 6 de novembro aqui em Mato Grosso do Sul. Certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente se vê novamente aqui no TVC agora e durante o plantão de finados. Combinado? Combinado, Zé. Eu aguardo você aqui. Bom trabalho para vocês aí, três labores. Muito bem. E por aqui a gente segue com a informação. E as fortes chuvas que se estenderam nos últimos dias aqui na cidade derrubou árvores, causando prejuízos e transtornos aos moradores. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. No momento das fortes chuvas, a educadora Eva Martins presenciou a queda de uma árvore em frente à sua casa. Ela mora no bairro Vila Nova há mais de sete anos e conta que ainda não tinha passado por algo assim. E relembra o momento de tensão e medo que viveu. Começou a pipocar, aí eu estava ali na secretaria, aí pegou fogo de fora a fora dos fios. Foi até aí um estouro, né? Aí todo mundo ficou apavorado, acabou a energia, aí todo mundo saiu na rua e ficou aquele apavoramento. Chegou aqui, os fios pendurados e a chuva, aí o pessoal falava assim, não chega perto da água, não chega perto da água. E a gente preocupada lá, tipo assim, porque só viu a água, os galhos caídos. Falei, meu Deus, se estivesse passando uma moto, um carro, será que machucou alguém? E graças a Deus que não teve vítima. Por quê? Porque aqui fica direto o pessoal da rede de combate ao câncer, estacionados os carros aqui toda sexta. As fortes chuvas que têm chegado na cidade têm causado alguns transtornos e prejuízos à população. Um deles é essa árvore aqui na Avenida Lô Chaves, que ficou nesse estado, deixando os moradores dois dias sem energia e sem internet. Essa árvore era assim e ficou desse jeito. Ela era tão grande que parte dela, ao cair com a chuva, ficou atravessada na pista e interrompeu a circulação de veículos na Avenida Lô Chaves, entre a rua Coronel Augusto Corrêa da Costa e Manuel Ferreira da Rocha, no bairro Vila Nova. A espécie dessa árvore é conhecida como paineira e tem mais de 80 anos. E mesmo com a copa florescendo, ela já estava comprometida, devido à presença de cupins. Funcionários da prefeitura retiraram parte dela do local e o restante não foi possível retirar devido a alguns riscos, como explica a diretora de meio ambiente, Maísa Costa. Mas logo que a gente soube da ocorrência, nossa equipe deslocou para o local e quando chegamos lá a gente deparou com o rompimento da rede primária de energia elétrica. Então, isso já nos gera bastante cuidado. Então, nós entramos em contato com a concessionária de energia e devido ao forte temporal evento que teve, eles estavam em uma ocorrência muito séria no Hospital Auxiliadora. Claro que tem a prioridade lá. Então, nós tivemos que aguardar esse apoio que eles deram lá e, por fim, eles irem lá. Então, nós começamos a retirar das galhadas que não estavam em contato com essa rede de energia, que cabos foram rompidos, trazendo risco à integridade física dos nossos servidores, o pessoal responsável pela coleta e remoção. Então, nós começamos a atividade de formiguinha lá, com motosserra, motopoda, tirando os galhos. Com a queda dela, acabou quebrando outras árvores do canteiro central. A gente teve apoio das citarias de infraestrutura, com maquinário, com caminhão. Então, nós estávamos mais ou menos lá em 20 pessoas, 20 servidores. Galhos da árvore caíram sobre a residência de moradores, causando vários prejuízos. A queda dessa árvore aconteceu na sexta-feira e, no sábado pela manhã, a equipe da prefeitura retornou ao local para concluir os trabalhos. Ainda de acordo com a diretora Maísa, a árvore será retirada por inteira da calçada, por apresentar riscos aos moradores. A parte que mais causava dano, que era a parte que estava para a rua, a gente teve esse apoio, porque, como é uma árvore muito alta, nós precisamos do caminhão Monk, com cesto elevatório. E o próprio cesto da Electro, por mais que ele é muito alto, ele não conseguiu atingir o outro lado do galho, que estava para dentro do terreno. Então, agora, nós vamos agendar um MOOC, que nós temos aqui, que é assistido pela Secretaria de Infraestrutura, da área rural, e nós vamos finalizar a retirada. Mas eu gostaria de ressaltar que quem teria que estar fazendo isso seria o proprietário. A prefeitura vai intervir, porque a gente considera uma árvore de risco. Infelizmente, né, mais uma árvore aí de 80 anos, tão bonita, vocês viram na reportagem, belíssima, teve este problema. E hoje, pela manhã, a prefeitura fez a remoção desta árvore, as imagens estão na sua tela aí, mostrando, né, que foi encerrado, né, usaram a motosserra, cortaram todo o tronco dela, e fizeram a remoção dos galhos, que corriam o risco também de cair aí, causando outro prejuízo. Infelizmente. Bom, então, né, mais uma árvore, num porte tão bonito, foi cair, destruído, né, por conta da própria natureza. Infelizmente. Bom, a gente segue por aqui, porque hoje, Dona Mari Verdam, Hoje, só hoje, temos 200 reais, 200 reais aqui, ó, no nosso WhatsApp. WhatsApp, 3509-7500. Isso mesmo. 3509-7500. A palavra é... Boleto ASC Materiais de Construção. Muito bem. Você tá participando? Gente, primeiro, primeiro de novembro. É. Duzentão. Dia de todos os santos. Se eu fosse você, na hora desse sorteio, já brotava lá no Grupo RCN, à tarde, porque aí você fica com um duzentão no feriado. Entendeu? Dia de todos os santos, dia intergaláctico de todos os homens, você merece 200 reais. Essas palmas aí, é só porque tem homens lá na edição, viu? Intergalácticos. Não é só nessa galáxia. Em outras galáxias, também já se comemora o Dia do Homem. E eu só posso dizer uma coisa. Ah, é. Quer saber? Uhum. Quer? Então pergunta. Quero saber. Quero saber. Obrigado. Gente, eu sou obrigada. Falando em obrigado, eu sou obrigada a escutar isso. Em plena 11h37 da manhã, né? Trabalhando, fazendo o meu trabalho. O pessoal que está aí acompanhando também, né? As mulheres que estão acompanhando. Dia de todos os santos. E se você chega falando isso para a Fernanda em casa... Olha, eu só quero te lembrar uma coisa. Você chega falando isso para a Fernanda em casa, que amanhã vai ser o seu dia. Finados. É. Tá bom? Vai falar para ela. Olha, eu ia falar nisso. Lembra que ele disse que você ia te pagar no dia de São Nunca? Ai, mano. Hoje. Não te devo. Deve. Devo, não nego. Pago se eu quiser. Você falou que ia pagar no dia de São Nunca. Hoje é dia de São Nunca. Não falei. Bom, brincadeiras à parte. Se você participa, então, do grupo RCN Paga o Meu Boleto, que hoje a dona Mari Verdam abriu a mão e vai te entregar 200 reais. Se você está chegando agora, 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você salva aí. E manda a mensagem. Boleto, SC, Materiais de Construção. Pronto. Você já vai estar concorrendo a 200, então, nesta quarta, que parece sexta, e enfim. Eu achei que era sexta. Metade quarta, metade... Para mim é quarta. Eu achei que fosse sexta. Para você é sexta. Ah, é? Estou sabendo que para você é sexta. Muito bem. E no próximo bloco vai ser, sabe o quê? Bolseira de prata. Muita coisa? Muita. Não sai daí, não. Já. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço medecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro dois cinco quatro três. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou o WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete. Operação fecha mês das lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Jogo Seis Copos Nadir Figueiredo só dez e noventa e nove. Botijão térmico dois litros e meio de quarenta e quatro e noventa e nove por vinte e nove e noventa e nove. Casa Pet Eco Dog número um apenas quarenta e nove e noventa e nove. A Lojas G parcela suas compras em doze vezes sem nada de juros dos cartões. Vem pro fecha mês das lojas G. A gigante do seu lar. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar. Só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajudam o Hospital do Amor de Campo Grande. No Super Giro quarenta prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio são dez mil reais em cada. E no quarto sorteio um T-Cross zero quilômetro. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP ajude e concorra. É, meus amigos, Pulseira de Prata e as ocorrências policiais. Nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto que traz o seguinte destaque. O Getan, que é o grupamento tático motorizado segundo o batalhão, prendeu, do segundo batalhão de polícia militar, prendeu um homem de quarenta e seis anos que após ver as motos da PM acabou tentando fugir a pé. Aí, meu amigo, chamou atenção. Foi abordado, tentou resistir à abordagem e precisou, ó, ser dominado por desobediência. É isso mesmo, Alfredo? Olá, Israel. Bom dia novamente. Isso mesmo. Local esse que está tirando a paz dos moradores ali do Interlagos por conta do alto índice de furtos e também do trânsito de viciados em drogas. Na região, já houve um homicídio, uma tentativa de homicídio após brigas por conta de entorpecentes e os moradores pediram ali o reforço do policiamento e assim tem sido feito. Os policiais militares que têm desempenhado ali as rondas durante a madrugada para coibir o tráfico de drogas presenciou esse homem na rua Marciano Pereira andando de forma ali meio estranha, apressado e esse homem presenciou as motos do Getan e resolveu ali acelerar a bicicleta. Os policiais ganharam a fita, resolveram fazer a abordagem e o homem largou a bicicleta e correu a pé. É claro, com as duas pernas ele nem o Wilson Bote consegue fugir do Getan ali com as BMWs que conseguiram fazer a abordagem e fazer a revista do homem. O homem esse que deu trabalho para os policiais tentou fugir de todo jeito tentou escapar não falava nada com nada foi necessário o uso da força física para conseguir contê-lo e algemá-lo. Segundo os policiais militares o homem não respondia as perguntas feitas pelos policiais e falava um monte de palavras desconexas apresentando estados sob efeito de entorpecentes. Com esse homem que tem várias passagens por furto, posse de entorpecentes, tentativa de furto, invasão de propriedade os policiais encontraram um cordão de prata que segundo os policiais pode chegar a valer até mil reais. O homem não conseguiu dizer de onde teria conseguido esse cordão e o mesmo foi levado para a delegacia onde foi autuado pelo crime de desobediência e o cordão foi entregue à autoridade policial para que seja investigada a posse desse material e é claro esse homem se ele for proprietário vai ter que apresentar a nota fiscal para comprovar a origem do produto mas fica aí esse resultado da polícia britânica que vem intensificando as rondas ali no Interlagos para tentar coibir os crimes de tráfico de drogas posse de entorpecentes e as brigas em decorrências a disputa por drogas ou daqueles que estão ali sobre o efeito do entorpecente que acabam entrando em vias de fato e luta corporal em Israel. Tá certo Alfredo você aguenta aí um minutinho porque agora eu vou dar uma notícia lá do setor policial mas que aconteceu em Selvíria porque a polícia civil recuperou produtos surtados de uma empresa que está construindo 64 unidades habitacionais em Selvíria Alfredo Neto é o Alfredo Neto mesmo conta melhor para nós aí essa história meu amigo É Israel é o tal do abuso da confiança aquele funcionário que quer levar uma vantagem em cima do prejuízo dos demais A polícia civil recebeu informações de que um trabalhador estaria desviando produtos do conjunto habitacional popular que está sendo construído na cidade de Selvíria e foram até a empreiteira para saber o que estava acontecendo Crime esse denunciado por um coordenador da empresa que relatou que alguns produtos estavam sendo surrupiados desviados Ao fazer o levantamento os policiais conseguiram descobrir que um funcionário estaria se apoderando dos produtos e vendendo com valores abaixo do mercado para terceiros para poder obter vantagem em cima do prejuízo da empresa Foram recuperados aproximadamente 20 pacotes de argamassa também 50 pacotes de cimento além de 40 caixas de pisos cerâmicas que seriam assentadas nessas casas populares entre outros produtos de materiais de construções Prejuízo para a empresa prejuízo para o cofre público e ainda é claro aquele cidadão que acabou atrasando o lado da população mais pobre já que vai sair do cofres públicos a reposição desses produtos da empresa e é claro atrasou a entrega desses conjuntos habitacionais dessas casas aos moradores de baixa renda que seriam beneficiados Israel Tá certo Alfredo vamos dar uma pausa agora no setor policial porque a dona Mari Verdam tem um recadinho saboroso para você Mari E bota saboroso nisso porque já vem assim de um almoço depois já vem daquela vontade de comer um docinho e gente na Camila Combro Confeitaria vocês vão saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia a Camila Combro Confeitaria fica na rua João Silva lá no número 293 e atende também pelo WhatsApp anota aí 999325780 você pode fazer os seus pedidos de doces bolos tortas para aniversários ocasiões especiais enfim você não pode deixar de celebrar com sabor a sua reunião em família ou com seus amigos Camila Combro Confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da boa mesa Israel Espíndola muito bem dona Mari Verdano início da noite de terça-feira a polícia militar prendeu duas pessoas por perturbação lá no residencial das Araras lá no novo oeste após um homem incomodar a vizinhança com o som alto de um carro ele teve a prisão e depois disso a mulher dele começou a ameaçar as vizinhas olha aí a baixaria eita menino primeiro que vou falar uma coisa o cara que gosta do som automotivo ele tem todo o direito de colocar o som que ele quiser gastar a fortuna que ele quiser colocando aí os acessórios só que quando ele quiser ouvir uma música no último volume pra mostrar toda a potência ele que se infurna no meio do mato sozinho porque ninguém é obrigado a ouvir essa música do capeta que gosta porque nem sempre a música que toca é que vai agradar todo mundo e qual é a necessidade de se escutar uma música no último volume meu Deus do céu Alfredo Neto mais uma baixaria meu amigo esse povo não aprende começou com o paredão e acabou na DEPAC após essa contenda entre vizinhos acabar descambando para as vias de fato tudo começou após a vizinhança ali do residencial Araras não aguentar mais aquele som estridente de um veículo Volkswagen Paraty que emanava em todo o conjunto habitacional e não permitia que as pessoas de dentro das casas delas conseguisse assistir televisores assistisse o que elas tinham vontade descansar ou conversar porque o barulho era ensurdecedor segundo as informações da população melhor esse que até a população que geralmente as pessoas ligam reclamam pede a viatura só que não querem manifestar não querem representar criminalmente contra essas pessoas mas a situação estava tão crítica que as pessoas disseram que iriam se representar criminalmente e queriam que o som cessasse até então a polícia militar chegou por meio da força tática no local e pediu para que o homem de 42 anos abaixasse o volume do carro para que eles pudessem conversar fato esse negado pelo homem que começou a insultar os policiais e é claro peitar os policiais acreditando que nada seria feito com essa desobediência os policiais deram voz de prisão ao homem e aí começou a confusão a mulher dele uma mulher de 33 anos começou a discutir com as vizinhas e ameaçar uma vizinha dizendo que ela iria morrer porque ela chamou a polícia para o marido que estava incomodando a vizinhança com som alto como a situação já estava daquele jeito Israel não teve jeito voz de prisão para todo mundo foi o casal para a delegacia aonde o homem acabou sendo autuado por perturbação da tranquilidade desacato desobediência e também por resistência à prisão a mulher foi autuada por ameaça e por desobediência as caixas de som o paredão e os aparelhos utilizados para poder incomodar a vizinhança foram apreendidos e ficarão sobre a totela da DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário aonde o homem poderá retirar após é claro passar por um laudo técnico e também representar aí junto ao Ministério do Meio Ambiente a Secretaria de Meio Ambiente perdão já que a poluição sonora configura crime ambiental e esse caso é claro vai ser repassado também à Secretaria de Meio Ambiente para que outras providências sejam tomadas contra esse homem de 42 anos Israel que coisa né que coisa eu fico pensando o que passa na cabeça desse tipo de gente será que ele pensa assim vou ligar o meu som aqui no último volume e as pessoas vão ficar impressionadas vão ficar impressionadas você fica impressionada olha essa porcaria aí ó olha que porcaria tirando a bateria aí de trator né o rétip tudo uma porcaria será que vai ficar impressionado será que ele vai eles vão me achar o cara olha que ele é o cara ó é o cara ó o somzom ah pelo amor de Deus é igual o cara que passa aquela moto e todo mundo acha nossa como ele é um idiota ah pelo amor de Deus viu ó Alfredo pra passar a régua né pode pôr o Alfredo aqui de novo deixa o Alfredo lá na aqui na tela aqui ó ei Alfredo eu vou te falar viu é cada um que acha que tá impressionando né esse idiota aí que sou no último volume outro que fica mal tá você gosta desse tipo de coisa? pelo amor de Deus viu ó Alfredo agora conta pra gente desse desacato aí que aconteceu por um motivo que motivo que o cara começou a xingar ali os policiais na noite de ontem é Israel ontem a situação parece que foi aquela como diz no jargão policial só B.O. quadrado era doido jogando pedra pro céu pra ver se derrubava helicóptero ontem um homem de quarenta de vinte e oito anos perdão acabou preso após passar por uma viatura da polícia militar que estava fazendo patrulhamento na vida do capitão Lento Mancini fazer gestos obscenos para os policiais e começar a xingar xingar a guarnição começou a rasgar o verbo xingar os policiais ofender os militares começou a bater a mão no peito chamando os policiais pra briga e é claro recebeu a voz de prisão mas o cidadão acreditava aí que era o homem de ferro acabou resistindo foi necessário os militares utilizar a força pra conseguir dominar o homem e algemá-lo para que o mesmo fosse preso pelo crime de desobediência desacato e fosse levado para a delegacia na delegacia perguntado sobre o motivo das ofensas feitas aos policiais que estavam parados fazendo ali o monitoramento da via o mesmo não quis falar nada não mas ficou registro dos policiais que receberam essa ofensa gratuita esses xingamentos e é claro esses atos obscenos praticados por esse homem que foi autuado e depois de prestar esclarecimentos liberado para responder o processo de liberdade Israel certo Alfredo muito obrigado pela informação do setor policial uma ótima tarde de trabalho e amanhã feriado de finados as ocorrências policiais não param bom a gente se vê amanhã até mais e por aqui aqui vamos com Mari Verda eu estava ali falando a matéria do do som do som e a senhora estava lá é porque lá em casa eu coloco o meu som no último mas dentro de casa não vou negar não eu não vou mentir vai incomodar os vizinhos não mas deixa eu terminar de falar meu som no último é uma Alexa então não é tão alto mas fica no último né é o único som que eu tenho ela tinha que falar que tinha uma Alexa não eu não quero mentir o que é uma Alexa não é Alexa não é Alexa o que é uma Alexa é Alexa o que é uma Alexa é uma caixinha de som que você conversa com ela e você pede a música ela toca a música que você quiser é só o preço a gente entendeu não tem várias o Ricardo está aqui perguntando é só para isso que ela serve? não uma caixinha de som que você conversa tem várias atualizações da Alexa a minha é só conversa e ela fala a hora a previsão do tempo tudo porém tem uma que você coloca no ar-condicionado ela liga o ar-condicionado a minha não faz não quando eu falo para a senhora aí do outro lado que essa sociedade já deu a senhora não acredita agora a Mari Verde está conversando com a caixinha de som a gente fica muito sozinha entendeu? começa assim a doença nessa humanidade ela começa a falar com a caixinha de som e vocês conversam de boa sim de boinha fala do programa inclusive eu perguntei para ela assim Alexa tudo pronto para o feriado ela assim só falta o dinheiro olha só falta o dinheiro eu tenho a resposta para você e não sou nenhuma caixinha de som Dona Mari Verde grupo RCN paga olha essa aqui que é só sim a minha ela é cinza escura tem essa luzinha sim ela tem essa luzinha que acende quando conecta na internet aí você chega põe um cafezinho vamos conversar Alexa não eu falo assim Alexa qual a previsão do tempo para hoje dela hoje entre as lagoas faz não sei o que com essa voz entendeu? para de rir para de rir de mim não pode hoje entre as lagoas a previsão do tempo entendeu? tá Mari segue o baile do programa então continua o programa não está se aguentando gente é verdade ontem mesmo Alex você limpa minha casa para segue o roteiro você vai falar com caixa de som gente você que perguntou só falei do volume do meu som lá de casa eu só tenho isso tá bom daqui a pouquinho tem mais TVC agora mas não deixe de participar no WhatsApp que tem 200 reais para você neste primeiro de novembro e ó 200 então assim numa quarta-feira véspera de feriado é só aqui na TVC viu? aí eu quero ver você conversar direitinho 200 reais 3509-7500 sabe não? tem muita coisa para acontecer voltamos já já o reality show que você esperava está de volta o grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda Zero Kilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela para casa para concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras Pronto agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga apoio lojas G leituga saúde suco Prats birigui soluções sustentáveis multisserve dms fibra ótica e aí será que você aguenta? quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido mili love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem? eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora com um novo endereço Avenida Total do Garcia vinte e meia três uma loja mais ampla bonita com preço especial pra você cliente isso mesmo pessoal e semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades faça aqui dê uma conferida e não se esqueça que final de ano tá aí vem aqui conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa seu escritório seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora o endereço certo é aqui da Verde Flora você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP por que você compra o MSCAP? o que vende perto de casa é mais fácil de ganhar só concorre Campo Grande e região eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande no Super Giro no Super Giro 40 prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio são 10 mil reais em cada e no quarto sorteio um T-Cross zero quilômetro isso mesmo um T-Cross MSCAP ajude e concorra Féspera de feriado mas pra quem quer trabalhar principalmente desempregado que é uma oportunidade negativa de querer folgar e sim ficar atento aí às vagas e oportunidades abrindo aí o nosso balcão de emprego auxiliar de cozinha salário mil e quinhentos reais olha o telefone pra que você possa agendar de entregar o seu currículo e também aí marcar a entrevista 99999 são 5 e 9 tá? 9635 disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriado auxiliar de cozinha mil e quinhentos reais segundo a segunda oferta desta quarta-feira é para doméstica valor mil e oitocentos reais o telefone para você agendar também uma entrevista e também levar o seu currículo 99870 4670 99870 4670 preferência pessoas maiores de 30 anos então se você tem de 30 anos a mais e trabalha como doméstica está aí a oportunidade para esta quarta-feira e para encerrar nossa oportunidade de emprego auxiliar auxiliar não desculpa operador de caixa o salário mil e quinhentos e oitenta o telefone para você também agendar a entrevista e entregar o seu currículo é 2105-2660 2600 e Israel 2105-2660 2600 60 está na minha cabeça operador de caixa 1580 gente essas ofertas estarão já já em nosso portal RCN67 está certo? e por falar em oportunidades a gente sempre comenta com vocês sobre a questão da mão de obra qualificada mão de obra que tem que precisa trabalhar não é mesmo? pois o SENAI está com inscrições abertas para três cursos de qualificação destinados às pessoas que buscam a formação e o desenvolvimento de competências profissionais mas atenção que as inscrições se encerram dia 6 de novembro ou seja semana que vem confira temos o assistente administrativo assistente de logística e assistente de produção são cursos aí que tem uma alta demanda uma alta procura por esses profissionais e falta mão de obra qualificada é uma parceria com o governo do estado e esses cursos são totalmente gratuitos é só procurar aqui a secretaria da escola que a gente está fazendo matrícula até a semana que vem agora Rodrigo vamos falar a gente sempre bate nessa tecla mão de obra qualificada o Senai está aqui justamente para oferecer essa qualificação e aí as pessoas falam mas será que eu ainda tenho idade para voltar para uma escola quem quer trabalhar tem idade com certeza não tem limites não tem idade para você se aperfeiçoar para aprender e hoje o mercado ele exige muito a qualificação as pessoas sem qualificação não conseguem oportunidade o estado vem passando por um momento de pleno emprego mas existem muitas pessoas que não possuem qualificação e ficam de fora dessas oportunidades e o Senai ele conversa muito com a indústria e nós estamos aí bem aderentes os nossos cursos aderentes a essas demandas então procurem o Senai para que a gente possa auxiliar direcionar para o seu perfil profissional onde você tem mais afinidade tem mais você gostaria de estar trabalhando e aí a gente pode prepará-lo sim para o mercado de trabalho é claro que esses três cursos que você apresentou aqui são muito complexos mas eu gostaria que você falasse um pouquinho a característica de cada um para que as pessoas que estão nos assistindo pudesse também procurar o Senai esses cursos que nós estamos ofertando agora são cursos de qualificação são cursos mais básicos de cargo horário de 160 horas então é um curso para que você possa melhorar um pouco mais o seu currículo mas ele não tem um nível técnico o Senai também oferece os cursos de nível técnico nós estamos abrindo matrículas a partir de novembro para as turmas iniciarem em fevereiro que são cursos que a gente costuma dizer que são a porta de entrada para a indústria que já é um profissional o técnico ele tem uma carteira profissional ele é registrado no conselho profissional de cada área e nós atendemos todas as áreas industriais dentro do estado Rodrigo para quem está nos assistindo nos acompanhando qual que é a realidade dessa indústria principalmente aqui de Três Lagos necessita dessa mão de obra necessita desse trabalhador hoje as empresas estão trabalhando com alta tecnologia então as pessoas tem que se aperfeiçoar tem que se reciclar para que consigam aproveitar essas oportunidades e o Senai ele tem a capacidade nós temos uma infraestrutura preparada para atender esse público nós temos vários cursos aderentes à indústria a gente tem uma parceria muito forte onde nós desenhamos os nossos cursos e treinamentos de acordo com essa necessidade então a oportunidade está aí fazer o curso no Senai estar preparado para o mercado estar preparado para o mercado é meu amigo quando nós noticiamos aqui que os setores principalmente o industrial está necessitado muita gente duvida mas é claro que para adentrar a este mercado é preciso se qualificar é preciso estudar outro setor que também está aquecido é o setor do comércio também está aquecido precisando da mão de obra ou seja só não trabalha quem quer porque oferta tem por falar em estudo projetos que deram certo na área da educação nos 11 municípios da região da Costa Leste foram apresentados durante o evento realizado na sede do SEBRAE de Três Lagos nessa semana acompanhe a reportagem cases de sucesso foram apresentados na governança educacional da associação Integra Costa Leste o evento foi realizado na sede do SEBRAE e contou com secretários municipais de educação ou representantes dos 11 municípios que integram a região Costa Leste de Mato Grosso do Sul a diretora do eixo educação Terezinha Bazé falou sobre o evento de apresentar resultados das boas práticas que foram realizadas durante todo esse período que nós estamos atuando na região Costa Leste visando o fortalecimento da aprendizagem dos nossos alunos todo o nosso trabalho visa impactar as salas de aula e hoje é um seminário que traz trocas de experiência nós estamos chamando o seminário de cases de sucesso esses cases essas boas práticas foram retiradas do plano de ação então todas essas temáticas foram tratadas dentro do eixo e foram experiências que foram fortalecidas e realizadas em seus municípios no período da manhã um projeto sobre escola de autoria desenvolvido pela coordenadoria regional de educação em parceria com a escola João Ponce foi apresentado como um dos cases de sucesso a autoria do professor a autoria dos alunos eles como possibilidade de tutoria que eles podem escolher o professor que eles queiram e que todo o desenvolvimento da educação dentro da escola de autoria inicia-se com o projeto de vida dos alunos foi uma troca de experiência maravilhosa acho que vale a pena a associação integra Costa Leste foi criada em 2019 para trabalhar com quatro eixos entre eles o da educação que tem obtido resultados positivos para o setor não apenas em Três Lagoas mas nos demais municípios da Costa Leste é um eixo que vamos dizer assim existe um grupo de vanguarda que se conversam exemplo nacional para você me perguntar está dando resultado exemplo nacional nós citamos com a nova lei do Fundeb e a nova lei do Fundeb traz uma série de requisitos que o município tem que desenvolver senão ele não recebe integralmente o dinheiro que tem que vir para a educação ele recebe parcialmente que chama VAAR é uma metodologia que chama VAAR esse VAAR os municípios teriam que postar as suas documentação ninguém nunca tinha feito ninguém sabia fazer o primeiro foi feito em Três Lagoas nós reunimos todos os municípios aqui fizemos uma oficina para mostrar como Três Lagoas fez todos desenvolveram foram embora levaram essa proposta de Três Lagoas vieram aprender conosco e aí realizaram nos seus municípios e postaram os seus documentos nenhum município da Costa Leste teve erros nenhum município da Costa Leste deixou de cumprir uma tarefa todos cumpriram com sucesso a secretária municipal de educação de Três Lagoas Angela Brito também participou e falou da importância deste evento ele é um evento muito importante para a Costa Leste nós temos um planejamento em comum para desenvolvimento e melhoria da educação da Costa Leste elevação do IDEB e neste dia depois de um trabalho do ano todo a gente está apresentando as propostas exitosas que nós tivemos em cada município então cada um dos municípios vieram hoje apresentar um tipo de atividade que desenvolveu e que deu certo e veio socializar com os demais durante o evento a secretária falou dos cases de sucesso desenvolvidos na rede municipal de educação de Três Lagoas então a nossa política é estruturada e alinhada para a melhoria do IDEB porque quando a gente fala assim resultado do IDEB não é de um dia para o outro sabe Ana então a gente tem que fazer todo um trabalho para que a gente realmente atinja os resultados né então nós tivemos todo um diagnóstico no início da nossa gestão e principalmente depois da pandemia porque quando nós iniciamos foi em 2001 2021 nós estávamos em plena pandemia depois disso nós fizemos um diagnóstico da rede e detectamos que nós tínhamos muitas crianças em distorção idade ano o que que é isso uma criança que deveria estar no quarto ano ainda estava no segundo né e a gente viu que nós tínhamos que começar sério na alfabetização né então a gente vem desenvolvendo trabalhos de busca ativa desses alunos o que que é busca ativa buscar mesmo em casa ver por que que esses alunos não estão vindo por que que eles faltam né então a gente planejou várias estratégias pra que a gente trouxesse esses alunos e firmássemos um compromisso com a família e também com a escola de resgatar esses alunos pra que eles aprendam e consequentemente os nossos índices vão aumentando melhorou os índices hoje? sim melhorou o IDEB é medida a cada dois anos então este ano inclusive a semana essa semana começam as provas a gente vai ter o resultado em março né do ano que vem a partir de março mas nós estamos bastante esperançosos que o resultado vai ser muito bom porque a gente tem toda a escola os gestores os professores empenhados neste protagonismo mesmo de realmente dar um resultado porque o investimento já foi feito né então agora a gente precisa que essas crianças aprendam e a gente está acreditando que nós teríamos vamos ter aliás um bom resultado o ano que vem muito bacana muito bacana mesmo dando sequência aqui no nosso programa dona Mari Verdam vamos agora interagir com o público do Face & Book vamos vamos sim eu começo JP News Gabriela Santos olá bom dia e ela já comenta boleto materiais de construção ASC Gabriela Gabriela bom dia se você ouviu bem eu disse apenas para o WhatsApp nossa não foi? o que que é isso? não foi? Gabriela Santos hoje o sorteio não é pelo Facebook é lá pelo WhatsApp lá no WhatsApp meu chuchu 3509 7500 pode mandar lá tudo isso que você mandou aqui boleto ASC você pode mandar lá tá bom? beijo obrigada por participar Fabiano Silva bom dia a Gabriela Santos dizendo que o clima está agradável está mesmo também concordo e ela falou que lá no Novo Oeste está ligado no TVC um beijo também concordo pra você e pra toda a galera do Novo Oeste o Floresvaldo Quirino também está aqui comigo mandando seu emoji o seu bom dia expect show seu Floresvaldo um abraço pro senhor ó um ótimo feriado aí viu? voltamos pro cultura agora é com você agora é minha vez olha quem tá aqui com a gente já Ribamar Leite direto de Macapá todo dia interagindo aqui com a gente muito obrigada viu Riba um abraço pra você show e toda a sua família o Sérgio Ferreira também bom dia Mar Israel estamos junto aqui no Novo Oeste boa um abraço um abraço pra você também viu Sérgio muito obrigada pela audiência Fabiano tá aqui com a gente também tá lá no JP News tá aqui no Cultura o único santo salvador é ele Jesus Cristo nosso salvador isso mesmo muito obrigada ouviu Israel único é a sua forma de ver único eu acredito em todos os santos inclusive eu ah tá Carla Daiane bom dia Mar Israel ótimo dia vocês um ótimo feriado hoje é meu aniversário só falta a minha caneca brincadeira Israel adoro vocês dois se falta a sua caneca se falta a sua caneca eu ainda não recebi o convite pra ir aí destampar manda aqui é meu celular que seu é meu esse aqui manda aqui localização pra gente chegar aí na sua casa e destampar ó o diretor até deixou hein muito obrigada Carlinha ó brincadeiras à parte feliz aniversário será que é aniversário dela mesmo? claro que é você acha que ela ia colocar aqui menino oxe porque ela fez aniversário mês passado ó tá falando que você tá fazendo da caneca não ela falou que tava chegando ai tava chegando ah é chegando exatamente muito bem muitos anos de vida pra você viu saúde aproveita seu dia que esse novo ciclo seja maravilhoso maravilhoso Fabiano Silva chuva pra nós Deus abençoe amém chuva pra nós é muito bom viu Angelina Flor do deserto bom dia Mar Israel Angelina um abraço pra você muito bom te ver aqui viu muito bom te ver aqui seja muito bem vinda Davi Rodrigues bom dia bom dia Valdeci Villera bom dia também Sérgio Ferreira essa da Alexa foi pra acabar é Sérgio o negócio tá eu tô feliz porque eu tô dando duzentão hoje junto com Israel mas ó o bolso tem nada mais não tem nada acabou? acabou? ah ah gente vamos comentar à vontade sim participa aqui com a gente mas lá no Whatsapp que lá no Whatsapp tem no fundo isso dozentão lá no Whatsapp você pode mandar boleto a SCMateriais de Construção você já pode concorrer daqui a pouquinho no final do programa a duzentos reais e ó vem voando no Grupo RCN aqui na rua Eurício Chagas Cruz número 807 pra retirar hoje ainda muito bem dona Mara Verdano toma uma água porque no próximo bloco tem matérias especiais que legal vamos falar de veganismo olha você sabe o que é? sim então daqui a pouco tem uma reportagem especial não sai daí o SESC tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? porque aqui a tecnologia é nossa aliada porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge porque nossa estrutura é completa e tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade SESC o futuro já está pronto pra mim você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas Avenida Rosário Congro dois cinco quatro três mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete operação fecha mês das lojas G são vários produtos que podem chegar a preço de custo assadeira marinex cinco litros por vinte e nove e noventa e nove sapateira big só setenta e nove e noventa e nove espelho cinquenta e um por cento e onze centímetros com voltura por oitenta e nove e noventa e nove a lojas G parcela suas compras em doze vezes sem nada de juros dos cartões vem pro fecha mês das lojas G a gigante do celular o reality show que você esperava está de volta o grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras Croa Sonho Megatec Morena Mulher Stop Car Trilhas da Amazônia Gin Gin Culinária Asiática Panificadora Shopping do Pão Pronto agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Óptica E aí será que você aguenta? Essa Honda é minha Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personare Baby com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade De volta aqui pela sua TVCHD Canal 13.1 E também pelas redes sociais Gente O veganismo é uma prática adotada Por pessoas que não fazem consumo De nenhum produto De origem animal E esse estilo de vida tem crescido entre os brasileiros Confira na reportagem do Emerson William Felipe optou pelo veganismo como estilo de vida há cinco anos Para ele ser vegano vai muito além de deixar de comer carne É sobre um ato de amor aos animais Desde pequeno eu sempre tive uma sensibilidade muito grande com o bicho Eu sempre gostei muito Mas quando você é criança Você não entende muito do mundo Não tem muito letramento E quando eu fui crescendo eu fui pesquisando Fui vendo que Poxa Se eu gosto tanto de um cachorro De um gato Que eu vejo na televisão os coelhinhos Na Páscoa Por que eu como outros? Aí eu fui pesquisando E vi que Não faz muito sentido O meu amor ser tão seletivo assim E aí eu fui tirando aos poucos Foi aos poucos Não foi um dia acordei Ah eu vou ser vegano E tirei tudo Não comi ovo Nem leite Fui tirando carne Carne vermelha Aí a carne branca Aí o ovo Leite Por aí foi Para conseguir se alimentar bem Felipe precisou aprender a cozinhar para si próprio Pensando na sua qualidade de vida e bem estar Ele também faz acompanhamento nutricional O que auxilia na construção de uma dieta alimentar balanceada Com produtos orgânicos e naturais Mas nem todo dia as pessoas querem comer em casa E gostam de sair para bares, restaurantes e outros locais para desfrutar de atividades ao ar livre O Felipe avalia que Três Lagoas já avançou na oferta de produtos para esse grupo Mas ainda tem melhorias que podem ser feitas Olha o que eu diria é comerciantes Vocês precisam colocar uma opçãozinha vegana ao menos Porque normalmente quando eu saio é só batata ou mandioca frita É o que tem Só E nos outros quesitos né Roupa É muito fácil achar roupa hoje em dia de algodão Os brechós são uma ótima opção né E até mais em conta E cosméticos, tem muita gente que faz cosméticos artesanais Que são livres de nada de origem animal Que é uma maravilha O veganismo é uma prática que envolve o abandono de consumo de produtos de origem animal E isso inclui o uso de cosméticos que são testados Ou são fabricados a partir de matéria animal De atividades que coloquem a vida animal em exposição inadequada Como vaquejadas, rodeios e pescas E até trabalhos que envolvam a exploração dos bichos Como aquários e gaiolas Esse estilo de vida tem crescido cada vez mais ao redor do mundo Hoje é celebrado o dia mundial do veganismo Uma data que foi criada em 1994 Para reforçar a importância daqueles que decidiram adotar esse estilo de vida Uma pesquisa realizada pela Sociedade Vegetariana Brasileira E o IBOP Revelou que existem mais de 10 milhões de veganos no Brasil A nutricionista Fabiana Casagranda Avalia que a dieta vegana pode trazer benefícios ao corpo humano Como não tem o consumo de produtos animais E é uma dieta à base de plantas Então ela está mais associada a menor desenvolvimento de doenças cardiovasculares Ela também é uma dieta que tem um alto consumo de fibras Porque ela é uma dieta à base de plantas Então ajuda muito no intestino Na melhora do índice glicêmico dos alimentos Então é uma dieta que pode trazer benefícios sim Além da sensação de propósito, de vida E isso também é muito saudável Mas é preciso ficar atento Pois a mudança radical sem conhecimento e orientação adequadas Pode trazer riscos à saúde Assim como em qualquer dieta Pode sim ter risco de deficiências nutricionais A alimentação vegana está bastante relacionada com deficiências de proteína Da vitamina B12, que é um nutriente que está presente em alimentos de origem animal Também está relacionada com deficiências de ferro, de cálcio e alguns outros nutrientes Mas tudo isso pode ser contornado através de uma alimentação equilibrada Na dieta de uma pessoa vegana não pode faltar alimentos que fornecem ferro e proteínas Como feijões, lentilhas e soja, por exemplo A vitamina C também pode ser complementada para facilitar na absorção de ferro Vegetais verdes escuros, como brócolis, couve e espinafre Também devem ser incluídos Pois contribuem para a manutenção de cálcio e ferro no corpo Um mito que muitas pessoas acreditam É de que a dieta vegana é cara de se manter O que a nutricionista ressalta que não é uma afirmação verdadeira A dieta vegana é a base de plantas, sementes Então esses produtos acabam sendo mais baratos no supermercado Então é preciso um bom planejamento e cuidado Para também não exagerar naqueles produtos ultraprocessados Que muitas vezes são opções Mas o ideal é que a gente opte por comida de verdade E essas não precisam ser uma alimentação cara O casal Leonardo e Letícia são donos de um restaurante no centro da cidade há um ano Mas os dois já têm mais de três anos de experiência no ramo alimentício O local funciona no estilo self-service e marmitas Com uma opção variada de comida estilo caseira Leonardo conta que, ao pensar na diversidade da clientela Ele sabe que o importante é pensar em um serviço que atenda a todos os gostos Inclusive o dos veganos Esse público tem crescido É um público que vem crescendo A gente faz o seguinte A gente tem uma cuba totalmente separada Onde há uma cuba focada no veganismo Focada nas folhas Focada na salada Nós não misturamos nada de carne nessa parte O feijão a gente faz só o feijão mesmo Se for fazer um feijão mais pesado A gente faz separadamente O feijão normal com o feijão com carne Tanto o arroz também O arroz temperado O arroz normal A gente faz tudo separadamente Mas para o público poder escolher realmente o que ele quer Para ele poder separar do que ele come E hoje, depois de se tornar totalmente vegano Felipe conta que é uma decisão sem volta E se vê muito melhor seguindo esse estilo de vida Na verdade, tá bem melhor do que quando eu comia alimento de origem animal A pele é uma coisa surreal Ela limpa Principalmente quando você tira os lácteos Acne melhorou, assim, 85% só com alimentação As doenças autoimunes Eu tinha um problema de bronquite respiratória horrível Assim, sério Só de, por exemplo, sair aqui em frente de casa por conta da poeira Eu ficava doente de ser internado Assim, é uma coisa surreal Mari Verdun Fecha mês ainda está valendo Estou falando da loja G, Mari Exatamente, Israel Fecha mês das lojas G Gente, muitas ofertas por lá Se eu fosse vocês Passava Porque a loja está assim, ó Lotada de novidade Lotada de ofertas Olha só Assadeira Marinex Grande, 5 litros Por apenas R$ 29,99 Sapateira Big 1,60 por 30 centímetros Por apenas R$ 79,99 Tem também espelho 51 por 111 centímetros Apenas R$ 89,99 Jogo, olha só Jogo 6 copos Diversos modelos R$ 10,99 Cada Tem também botijão térmico Pavia azul Vermelho ou preto 2 litros e meio Por apenas R$ 29,99 Quer alguma coisa Para o seu pet? Lá tem tudo Inclusive Casinha Pois é Uma casinha pet Eco Dog Evo azul Vermelho ou preto Número 1 Por apenas R$ 49,99 Gente, não perca O Fecha mês da loja G Além de você comprar Todas essas ofertas Imperdíveis, né Você também pode Dividir as suas compras Em até 12 vezes Sem juros Nos cartões É a loja G Na rua Munir Tomé 451 No centro de Três Lagoas A gigante do seu lar Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdão Obrigado aí Por trazer essa dica Gente Por 13 votos favoráveis E 3 contrários Que a Câmara Municipal De Três Lagoas Abriu a sessão Dessa terça-feira Uma comissão processante Contra a vereadora Sayuri Baez Do Republicanos Por quebra De decoro Parlamentar Acompanhe na reportagem Da Ana Cristina Santos A abertura da comissão Ocorreu após denúncia Protocolada Na Secretaria da Câmara Na manhã desta terça-feira Contra a vereadora Que é acusada De ter agredido Fisicamente Verbalmente O vereador Antônio Wemck Jr. O Tonhão Do MDB Líder do prefeito Na Câmara Na sessão Do dia 17 De outubro Durante a leitura Da denúncia Fotos e imagens Das câmaras Instaladas No plenário No pátio do Legislativo Foram apresentadas Após isso A maioria Dos vereadores Decidiu Pela apuração Dos fatos No documento No documento O denunciante Relata ainda Outros fatos De agressão Verbal E tentativa De agressão Física Por parte Da vereadora Contra o líder Do prefeito Em outras sessões Por esse motivo Solicitou Que os vereadores Tomassem Providências Após isso A maioria Dos vereadores Decidiu Pela apuração Dos fatos O presidente Da Câmara Cassiano Maia Disse que O Legislativo Precisa manter O decoro parlamentar Que é exigido Claro Que a gente não pode Se isentar Das regras A gente não pode Se isentar De todo Um decoro Parlamentar Que é nos exigido E por isso Hoje Na manhã de hoje Recebemos uma denúncia E essa denúncia Ela tem que ser recebida Pela Câmara Municipal E apresentada A todos os Edis E realmente Foi o que nós fizemos Fizemos a leitura Por completo Dessa denúncia E a apresentação Das imagens As fotografias E dos vídeos Para que fosse Entendido ou não A necessidade Do recebimento Dessa denúncia Para avaliação Da comissão parlamentar E realmente Foi o que foi feito Após a apresentação Da denúncia Lida E mostrando as imagens Os vereadores Concluíram Por 13 votos A 3 Realmente A necessidade De ser avaliado De ser acatada A denúncia Para ter todo Um entendimento E colocado em plenário Após todos os trâmites A comissão processante Que vai apurar A denúncia Será composta Pelos vereadores Sirlene Do Santos Pereira Do PSDB Que será a presidente Marisa Rocha Do MDB Será a relatora E Davis Martinelli Do Democrata Será o membro A comissão processante Terá um prazo De 45 dias Para concluir E apresentar O relatório Para votação Do Legislativo De Três Lagoas Caso seja comprovada A quebra de decoro Parlamentar Com o pedido De cassação Do mandato Da vereadora Sayuri Baez Quem assumirá A vaga dela No Legislativo Será a empresária E a arquiteta Sandra Lata O vereador Tonhão Não quis se pronunciar Sobre a denúncia E a abertura Da comissão processante Já a vereadora Sayuri Baez Lamentou o fato E disse Que se trata De perseguição política É com pesar Que a gente recebe Toda essa denúncia Essa perseguição política Na verdade Porque eu tenho sido Atacada há três anos É um ataque psicológico Denegrindo a minha imagem O tempo todo Por um vereador Que a gente Tem um certo momento Que não consegue mais Aguentar Mas Fazer uma denúncia De agressão física Isso é Inadmissível Inadmissível Eu posso ter Todos os defeitos Do mundo Mas Olha o meu tamanho Olha o tamanho Do vereador Eu ir para um ataque Ir para uma agressão física Isso é mentira Tanto Que não tem No boletim de ocorrência Que ele fez Essa agressão Agora me surpreende Um morador Da Vila Zuc Um cidadão Chamado Reinaldo Escrever Uma denúncia Tão bem Elaborada Juridicamente E apresentar Denúncia Nessa casa Como que um morador Da Vila Zuc Vem e apresenta Uma denúncia Contra a minha pessoa Isso é É assim Chega a ser hilário Né Enfim Eu vou até o fim Não renuncio O meu mandato De forma alguma Vou até o fim Não abaixo a cabeça Não abaixo a cabeça Na Cristina Porque eu fui eleita Pelo povo Isso aqui é uma Persecção política É nítido É claro Porque fizeram Uma pesquisa Em Três Lagos Uma pesquisa Vinda do governo De estado Que eu apareço Em segundo lugar Para a prefeita Eu nunca Em hipótese alguma Disse que tenho Pretensão política Para o executivo Jamais Não disse isso E meu nome Aparece em segundo lugar Isso é nítido Que as pessoas Se preocupam Com o crescimento Político Com a envergadura Que a gente vem tendo Vem atuando Em defesa do povo Em defesa Dos menos favorecidos Da transparência Da gestão E eu tenho muito respeito De dizer que nunca Ataquei O nome do prefeito Angelo Guerreiro De algum vereador Eu ataco A gestão O trabalho Eu brigo Eu luto pela transparência Do dinheiro público Mas não Nunca ataquei A pessoa De nenhum parlamentar Sayuri falou O que espera Do resultado Da comissão processante E reforçou Que não houve Agressão física Contra o vereador Eu acredito Que tem que ter justiça É isso que eu acredito Tem filmagem A câmera tem filmadora Todos os pontos Da câmera tem filmadora Apresente as câmeras A prefeitura A câmera apresente A filmagem Por que a câmera Não apresenta as filmagens Está aí Pode olhar Na sessão Eles não apresentaram Eles disseram Que a câmera Está queimada Mas na sessão Foi apresentada Apresentou um vídeo De uma pessoa Que estava no momento Mas em nenhum momento Tem agressão Nesse vídeo Tem os vereadores Me segurando Eu tentando conversar Com o suposto E não tem agressão Não tem agressão física Nenhuma Não existe agressão física A verbal A verbal Você sabe qual que é Você para de mexer comigo Para de me atacar A minha pessoa Você ataca o meu trabalho Ataca a minha gestão O meu mandato Mas não ataca a minha pessoa A minha família E quando fala Ah, mas você Se referiu a família dele Eu me referi Ao respeito Que eu tenho Pela família dele Pelos pais dele E que eu jamais Falaria em tribuna Tudo que eu tenho vontade Em respeito a família dele Simples assim Não teve ameaça Contra a família Então inverteram isso Para poder me prejudicar Em relação A perseguição política Citada pela vereadora O presidente da câmara Diz que isso Não procede É um posicionamento Pessoal dela Nós acreditamos Que realmente Pelas imagens Que a gente viu Realmente houve Quebra de decoro Por toda a investida Que ela deu De agressão física Ao vereador Tonhão Nós aqui na câmara municipal Temos que respeitar Nós temos que ter Essa credibilidade O decoro parlamentar É fundamental Para que você consiga Realmente O crédito Com a população Então nós vamos fazer A avaliação Tudo Aqui precisa Ter a justiça Precisa Percorrer tudo Os processos E os trâmites Da forma mais legal Para que a gente Não misture etapas E que seja concluído Esse processo Da melhor forma possível Uma pergunta Apenas para a senhora Vereadora Sayuri Baez Quer dizer Que a senhora Se surpreende Por um morador Da Vila Azul Que ter preparado Tão bem Aí essa denúncia Chama a sua atenção Quer dizer então Que para a senhora Quem mora na Vila Azul Que é um arrogante Não tem estudo Palavras Sayuri Baez Mari Verdana Oi Saiu Espíndola No próximo bloco Não vou discriminar Ninguém Ótimo Da Vila Azul Que do Novo Oeste Vila Piloto Vila Verde Santos Dumont Santo André Não me interessa Vai ganhar 200 reais Mas vem aqui pertinho Vem aqui Bem pertinho Isso aqui É amor Amor puro No próximo bloco Tem sorteio Aqui neste programa 200 reais E é no Whatsapp No Whatsapp 3509-7500 Chega Então sai daí Chega Voltamos já Chega 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 BBC Agora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar, só concorre Campo Grande e região Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também Só tem prêmios bons que podem me dar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro, 40 prêmios de mil reais Do primeiro ao terceiro, os sorteios são 10 mil reais em cada E no quarto sorteio, um P-Cross, zero quilômetro Isso mesmo, um P-Cross, MSCAP, ajude e concorra O reality show que você esperava Está de volta Essa ronda é minha O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma ronda zero quilômetro A brincadeira você já conhece O último a descer da moto, leva ela pra casa Pra concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual Atenção para as empresas parceiras Pronto, agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga Apoio Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Birigui Soluções Sustentáveis, Multiserve, DMS Fibra Óptica E aí, será que você aguenta? Essa ronda é minha Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta O Festival Bar em Bar Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar O evento é organizado pela Abrazel E acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro Seja o jurado dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás E ASEMBAR Realização Abrazel Participe já! O SESC tem a educação que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático Já incluso na nossa mensalidade SESC, o futuro já está pronto para mim Agora está na hora O TBC agora Está na hora de faturar prêmios O TBC agora Muito bem Dona Mari Verdun Meio dia e 42 Meio dia e 42 Quarenta e dois Quero só ver Sem delongas Tá Vamos saber agora Quem é Hoje essa mulher Eu estava dançando Como é que eu estava mesmo? Nossa, a gente é muito dançarino, né? Mari Verdun Baquetas Prepare Perrufem os tambores Pois vamos conhecer a pessoa que vai levar 200 reais É só tocar a bateria Não é para baixar ninguém Está igual o Cacos Felipe Está recebendo um corpo aí Cleide da Silva Cleide Parabéns Parabéns Então Seu Minha amiga Para você Aproveitar esse feriado Cleide Ó Você tem Um período da tarde de hoje Para ir buscar o seu prêmio, tá? Se não Se não Só sexta-feira Beijo, gente Gente Bom feriado Beijo, bom feriado Para vocês E até amanhã Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro TVC Agora